Música Ultimamente você que vive angustiado Amargurado na tristeza e solidão Entregue a sua vida pra Jesus Confia somente nele Que os teus problemas terão solução Jesus é a fonte da vida Razão do nosso viver Entregue a seu coração E crer Jesus é o Filho de Deus Reinando na glória e poder Aquele que aceita Jesus Tudo vai vencer Irmão, chegou a sua hora Não espere mais Siga os passos do Senhor Jesus Sem olhar pra trás Jesus Ele vai na frente Quebrando as correntes Abrindo o caminho pra você passar Ele é valente É varão de guerra Tem poder na terra No céu e no mar Jesus É o remédio que cura a doença Que será ferida É o juiz que ganha a tua causa Que livra da morte E devolve a vida Irmão, chegou a sua hora Não espere mais Não espere mais Siga os passos do Senhor Jesus Sem olhar pra trás Jesus Ele vai na frente Quebrando as correntes Abrindo o caminho pra você passar Ele é valente Ele é valente É varão de guerra Tem poder na terra No céu e no mar Jesus É o remédio Que cura a doença Que será ferida É o juiz Que ganha a tua causa Que livra da morte E levou a minha vida E levou a minha vida Meu socorro Vem do alto Porque Deus é meu Senhor Meu coração era triste Jesus Cristo me alegrou Minha vida de fracasso Totalmente transformou Eu vivia prisioneiro Mas Jesus me libertou As cadeias se quebraram As cadeias se quebraram A muralha desabou Meu deserto floresceu Água da pedra jorrou Nosso Deus A ilha é o mesmo Nosso Deus nunca mudou Glória a Deus Glória a Jesus O único Salvador Glória a Deus Glória a Deus Rei do rei Santo dos Santos Espírito Consolador Glória a Deus Glória a Deus Rei do rei Santo dos Santos Espírito Consolador Se você está sofrendo E diz que não tem solução Jesus Cristo hoje te chama Ele quer te dar a mão Ele é o Deus do impossível Em qualquer situação Faz de um homem derrotado Vencedor e campeão Ele abre o mar vermelho Para o seu povo passar Tira a crente da fornalha Faz morto ressuscitar Pura cego Surdo e mudo Paralítico faz andar Ele acalma a tempestade Anda por cima do mar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Rei do rei Santo dos Santos Espírito Consolador Glória a Deus 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 Ajoelhado Ajoelhado Adorando a Deus Olhos fechados E o coração aberto Fale com Deus Ele está te ouvindo Tenha certeza Ele está bem perto O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo está aqui Pode pedir o que você quiser Pois Ele veio pra te socorrer Tudo é possível aquele que crê Tudo é possível aquele que tem fé Foi com fé Foi com fé Que Moisés pediu Sua promessa Sua promessa Porque Deus é Deus Porque Deus Porque Deus é Deus Ninguém pode impedir Porque Deus é Deus Ninguém pode impedir Foi com fé Que Moisés Que Moisés pediu Que Moisés pediu Se muito mais Se você chamar Ele vai ouvir Se você bater A porta vai se abrir A porta vai se abrir Se você entrar Ele vai agir Porque Deus é Deus Ninguém pode impedir Porque Deus é Deus Ninguém pode impedir Quem tem Jesus tem amor Quem tem Jesus sabe amar Quem tem Jesus Vive bem Feliz em qualquer lugar Faça a prova Dando glória Com a vida no altar Glorifica, glorifica Que Ele vai te abençoar Quando o crente está clamando Deus ouve sua oração Ele ouviu a Daniel Deu vitória a Gideão Deu um filho que um dia Prometeu a Abraão Passou Moisés no deserto Não faltou água e nem pão Ele abriu o mar vermelho Também abriu o Jordão Parou só pra Josué Combater uma nação Povo Santo glorifica Povo Santo glorifica 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 Deus do céu O autor da criação Quem tem Jesus tem amor Quem tem Jesus sabe amar Quem tem Jesus Vive bem Feliz em qualquer lugar Faça a prova Dando glória Com a vida no altar Glorifica, glorifica Que Ele vai te abençoar O inimigo se levanta Mas não pode resistir O gigante levantou Se deu de frente Se deu de frente com Davi Ele estava revestido Com a armadura do Senhor Com sua pedra na mão Quando o gigante avançou Sua mira foi certeira O gigante ali tombou Ninguém pode resistir Ninguém pode resistir O braço forte do Senhor Povo Santo glorifica 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 Deus do céu Que o seu povo livrou Povo Santo glorifica 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 Deus do céu Que o seu povo livrou Quem tem Jesus Quem tem Jesus tem amor Quem tem Jesus Quem tem Jesus Sabe amar Quem tem Jesus Viva e bem Feliz em qualquer lugar Faça a prova Dando glória Com a vida no altar Glorifica, glorifica que Ele vai te abençoar Glorifica, glorifica que Ele vai te abençoar Irmão querido, saia desta vida que Jesus te ama e quer te salvar Nesta vida triste que estás vivendo, fumando e bebendo na mesa de um bar Os teus amigos que dizem que te amam, eles quem te chamam para a perdição Sem ter paz na vida com seus companheiros, bate o desespero, vem a solidão Teus filhos choram e a mulher reclamam, porque eles te amam e querem ver teu bem Jesus é a porta de entrada e saída, uma nova vida pra ti Ele tem Vem comigo agora que eu vou te mostrar, quem vai te levar seguro pela mão Fiel companheiro, seu nome é Jesus, que morreu na cruz pra nos dar salvação Naquela cruz Ele se entregou, morreu por amor, sem nada a dever Abriu os braços, foi crucificado, com os gravos pregados, seu sangue verteu Com uma coroa de espinho trançado, foi coroado, rei do judeu Naquela cruz Ele deu o brado, tudo consumado, para o pai falou Depois seu corpo dali foi tirado, e foi sepultado com muito temor Para se cumprir essa profecia, ao terceiro dia ressuscitou Cruz vazia, cruz vazia, cruz vazia, que a mim pertencia, mas nela um dia em sensos me salvou Cruz vazia, cruz vazia, cruz vazia, que a mim pertencia, mas nela um dia em sensos me salvou Que a mim pertencia, mas nela um dia em sensos me salvou Cruz vazia, 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 cruz Na olaria de Deus tem fornalha Também tem vaso queimando no fogo O oleiro preparado Pega o vaso velho e faz o vaso novo O oleiro preparado Pega o vaso velho e faz o vaso novo Deixa queimar, deixa queimar Vaso velho entrou no fogo Acabou de restaurar Deixa queimar, deixa queimar Vaso velho agora é novo Deixa que Deus vai usar Tem vaso de barro, tem vaso de bruxo Tem vaso de ouro, esse vaso é de honra O vaso está pronto, seu lado é ungido Por favor não deixa esse vaso escondido Entra com teu vaso velho E sai com teu vaso novo Transportando de azeite E abençoando o povo Saiu cheio da unção Para ser o vencedor Vaso que chegou quebrado O oleiro consertou O oleiro é Jesus Está neste lugar Aquecendo a fornalha Até fomegar Com o fogo do orifes Vem pra nos purificar O oleiro é Jesus Está neste lugar Aquecendo a fornalha Até fomegar Com o fogo do orifes Vem pra nos purificar Deixa queimar, deixa queimar Vaso velho entrou no fogo Acabou de restaurar Deixa queimar, deixa queimar Vaso velho agora é novo Deixa que Deus vai usar Na olaria de Deus tem fornalha Toma e tem vaso queimando do fogo O oleiro preparado O oleiro preparado O oleiro preparado Pega o vaso velho e faz um vaso novo O oleiro preparado Pega o vaso velho e faz um vaso novo Deixa queimar, deixa queimar Vaso velho entrou no fogo Acabou de restaurar Deixa queimar, deixa queimar Vaso velho agora é novo Vaso velho agora é novo Deixa queimar, Deus vai usar Tem vaso de pau, tem vaso de trouxe Tem vaso de ouro, esse vaso é de honra O vaso está fruto, será de ungido Por favor, não deixe esse vaso escondido Entra com teu vaso velho Entra com teu vaso velho e sai com teu vaso novo Transportando de azeite e abençoando o povo Saia cheio da unção, parecer um vencedor Mas o que chegou quebrado O oleiro consertou O oleiro é Jesus Está neste lugar Aquecendo a fornalha Até formegar Com o fogo do oriz Vem pra nos purificar O oleiro é Jesus Está neste lugar Aquecendo a fornalha Até formegar Com o fogo do oriz Vem pra nos purificar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Vaso velho entrou no fogo Acabado e restaurar Deixa queimar Deixa queimar Vaso velho agora é novo Deixa que Deus vai usar Deixa queimar Sem espinho pode confiar Quem anda por este caminho Tenha certeza não vai tropeçar Por mais que seja perseguido O inimigo não pode alcançar Porque Jesus, ele é poderoso O inimigo é astuto e tinhoso Não deixe brecha para ele entrar Entra Jesus no meu coração Vem Espírito Santo derramar um som Porque o meu coração precisa ser mudado Todo o meu ser tem que ser transformado Para que eu possa alcançar o perdão Jesus mandou perdoar Para ser perdoado Vinde a mim, vós que estás cansado E eis que alívio te doou Jesus é o mesmo que estava no barco E acalmou o mar Que deu vista ao cego Fez o coxo andar E água limpa em vinho transformou Amor 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Este amor tão grande Só Jesus tem prata Te levanta e anda deixa Deus te guiar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto